Vou entrar nesse mapa aqui ó, torne-se uma estrela da NBA para provar que a sua mãe estava errada. Ô doido, bora lá! Vou entrar no mapa, você praticamente só seguir a setinha, essa é a sua primeira vez, tá nesse mapa. Vai ser lá aqui, beleza, reivindiquei aqui. Ah, outro dia tentando se tornar uma estrela do basquete. Aí ó, vai ter um tutorialzinho aqui. Vamos esperar aqui ó, a minha mãe falando que eu não vou ser... Um jogador da NBA. Com certeza você já quis comprar algum item no Roblox, né? Ou até um mini avatar, mas não conseguiu. Eu lhe apresento Easy Robux. Aqui o preço do Robux é muito barato. Fora que tem Gamepad de muitos jogos aqui também. Corre lá e garante seu Robux no precinho, link fixado no comentário. Bom, que mãe é essa desaprovando o filho, né meu? Não quer que o filho... não incentiva o filho a ser jogador, né? Mas tá bom. É, somente deixou, você deve provar que ela não é. Beleza, vamos confirmar aqui. Opa, não dá. Fechamento, aí ó, vamos aqui. Apertar aqui em habilidades e vamos aqui atirar. Beleza, e vai gravando, tá vendo galera? Tá gravando os lances, ó. Ó, a fita gravada. Nós precoletamos a fita. E vamos aqui agora postar no YouTube nosso vídeo, ó. Promover vídeo. Fazer o upload. E praticamente é assim que funciona o jogo, tá galera, ó. É, eu ganhei mais dois dólares aqui, beleza. Vamos fechar. Vamos sair. E faz a mesma coisa, galera. Aí você tem que conseguir fãs, ó. Consegui um fã, tá? Um inscrito. Beleza? Vamos fazer de novo, ó. A habilidades. Vai aqui, ó. Vamos atirar. Mais uma. Beleza. Aí você pega a fita e vai fazendo isso aqui, galera. Toda hora aqui, tá? Beleza? Fazer o upload. Mas cadê a fita? Eu peguei a fita, não foi não? A fita tá na minha mão. Vou tirar a fita da mão. Oxi. Bugou, bugou, bugou. Tá bom, galera? Mas enfim, você sai aqui. Ó, mais um friend, mais um amigo, ó. Consegui um amigo pra ele ficar editando meus vídeos. Ó, eu preciso de um editor de vídeo, hein? Quem quer ser meu amigo e editar meus vídeos aí? E aí? Comenta aí que eu quero ver, hein? Vamos seguir o tutorial aqui, galera. Aí nós vamos vindo aqui reto. Vai seguindo aqui, certinho. Vamos aqui mais rápido. Aí, compensa de 2x, ó. Pra ganhar um 2x. É só fazer um mini-obzinho aqui. Beleza. Cuidado. Eita. Você me atrapalha, irmão. Terminei. Beleza. Volta pra lá, ó. Tenho 2 minutos de dobro XP agora. Dobro X dinheiro, né? Pô, passei direto. Aqui, ó. Vamos apertar a casa aqui, galera. Pronto. Tenho 3 fãs. 11 money. Vai pé aqui. Vamos atirando, galera. Vai atirando, ó. Vai clicando mais rápido. Quanto mais rápido você for, mais dinheiro você ganha ali. Beleza. Fita gravada. Pega a fita. Vamos dar uma postar aqui agora. Vamos ver vídeo. Aí, eu tô sem fita. Agora a gente tem que fazer alguma coisa antes aqui, ó. Ah, fazer o pilote da fita. Eu não tinha feito, ó. Agora sim, ó. Fazer o pilote da outra fita. Tem que apertar aqui em fazer o pilote. Beleza. Mas qual é o intuito, galera? Nesse jogo aqui, tá dando 3 itens e uma aura, tá? Mesa do café, ó. 5 fãs. Consegui uma mesa no café. Ó, custa 10 mil ou 10 milhões aqui. Beleza, ó. Tá melhorando, ó. Custo 18 mais um friend. 52, né? Mais um friend ali pra editar pra mim. E é o seguinte. Você vai vir aqui, galera, ó. E um GC grátis. E aqui estão os itens, tá? Tá dando ainda aqui, galera. Essa coroa muito top, tá? Ó. Mal da hora. Você precisa aqui de 1.5K de Rebirth. Você vai vir aqui também. Tem esse daqui, ó. A capa. Tá bom, ó. Com 5K de Rebirth. Você consegue pegar essa capa grátis, tá? E aqui está a aura, galera. Que é fazer 25 milhões de Rebirth. Tá? E como que... Não. 25 milhões de fãs. Tá? Você batendo aqui 25 milhões de fãs. Você consegue pegar a aura. Eu vou ir atrás da minha aqui. Pra pegar, tá? E vai ser muito top, galera. Essa aura aqui, mano. E como que dá Rebirth? Você vai clicar aqui no Renascimento. Tem que trazer aqui, ó. Mais 15% de dinheiro por Renascimento. Né? Aqui, ó. Aqui, ó. Você iniciará. E quantidade de Renascimento? 1. Custa 330 mil, tá? De dinheiro pra fazer o Renascimento, tá bom? E aí, quando você estiver batendo aqui a meta aqui, você vem aqui e faz o Renascimento, beleza? E quando você conseguir fazer todos os Renascimentos, você vai conseguir pegar o item. Beleza? Muito top aí, galera. E eu vou mostrar os 3 itens pra vocês aí, como vai ficar no Avatar. Bora lá! Aqui está o primeiro item, galera. Essa coroa aqui, muito da hora. Agora é a capa. Fica muito da hora essa capa de rede aqui, ó. Também do personagem. Gostei demais dessa capa. E pronto! Essa daqui é a aura aí. De blaze, de basquete. Muito da hora aí. Tomara que você consiga pegar a sua, que eu vou ir atrás da minha, hein? Próximo mapa é esse aqui. O GC Steel Points. Bora lá! Vai entrar no mapa, galera. Esse mapinha aqui, eu vou mostrar pra vocês ele de novo aí, tá? Não vamos repetir aí nos comentários. Ah, nariga, de novo esse mapa. Galera, sai bastante item aqui, muito top, tá? E ainda tem o Cabelo do Gojo pra pegar. Tem esse aqui, ó. Muito louco também, tá? No Head Command. E saiu agora esse daqui, galera. Esse ramen aqui, que é um martelo gigante que fica nas costas. Muito louco, tá? Pra quem não sabe desse mapa aqui, eu vou mostrar aí pra vocês como funciona, tá? É o seguinte. Você precisa juntar pontos aqui. Pra onde você tá jogando. Pra juntar esses pontos, você pode ficar parado aqui dentro, tá? E você vai contando ali por segundos os seus pontos, quantos você tem. Ou você pode vir aqui e ficar nessas zonas aqui de 2x, tá? Tem a zona ali, ó. De 3x e tem a de 5x ali, que é a melhor. E sempre vai ter alguém ali. Se você derrotar o seu adversário, você ganha 500 pontos. Se ele te derrotar, ele ganha 500 pontos, tá? Então, ó. Aí, ó. Ele me derrotou. Eu perdi 500 pontos, tá vendo? Meu jogo bugou quando eu fui perto dele, mano. Deixa eu ver de novo. Ó, meu jogo trava quando eu cheguei perto dele. Aí, ó. Travou, meu. Bugado, hein? Tá bugadão. Mas beleza. E eu vou passar pra vocês também um código aqui agora, tá? Desse jogo, pra vocês usarem um código novo. Vai vir aqui, ó. Nessa parte aqui de códigos. Opa. Cadê o código? Cadê? Cadê? Aqui, ó. Tá do meu lado. Render Codes aqui, ó. Aperta o E. E coloca esse código aqui, ó. GC, Stealth Points e Render. Você vai ganhar mais 10 mil aí. De ponto já, tá, galera? Ah, nariga. Mas aí tem, ó. Eu não posso perder meus pontos. Ah, você não quer perder seus pontos, galera? Não quer mostrar os pontos que você tem ali? Faz que nem eu, ó. Tá mostrando que eu tenho 10 mil. Só que eu tenho guardado aqui, ó. 637 mil pontos guardados, tá vendo? Então, é só vir aqui em Save Points e você vai gravar os pontos que você tem. Se você sair do jogo, não reseta os pontos, tá? Vai vir aqui, ó. Também você pode girar um giro diário, tá? Você pode adquirir mais pontos, tá? Ó, peguei mais 2 mil. Tá? E também pode ficar a FK. É só entrar nesse portal aqui. Você vai ficando a FK. E aqui, você pode... É... Cada kill que você mata, você pode girar aqui uma sold, tá? Ou um efeito aí. Vai dar a sua opção que você quiser. E você vai ganhar, tá vendo? Eu ganhei um efeito aqui. Ganhei uns negocinhos. E é assim que é, galera. Tá bom? Corre aí pra você pegar o seu GC. Eu vou mostrar pra você como vai ficar no seu avatar. O martelo aí. Muito louco novo, beleza? E vai ficar assim, galera. No seu avatar aí, ó. Falei que é um martelo gigante aí, mano. Muito louco, hein? Corre aí pra pegar o seu. Tamo junto. Deus abençoe você e sua família. E curte e me segue se gostou. Tchau, tchau.